O que eu acho interessante é que, por exemplo, no Brasil nós vivemos na periferia, então os conflitos, e muitas das vezes as ondas, sejam elas tecnológicas, sociais, políticas, demoram a chegar aqui. Mas agora, eu não gosto nem da palavra globalização, mas com a ampliação do escopo das relações entre os estados que vão... Nós lembramos, se eu conheço o GEPT Direto, ele deve ter falado, viajantes no século XIX, coisa de rico, muito rico e curioso. Normalmente a pessoa não fazia essa viagem. Hoje a classe média consegue viajar para todo mundo. Então as relações estão muito mais intensas, há uma troca muito mais... A internet realmente popularizou uma série de relações entre os povos e nesse contexto, como é que você enxerga o Brasil? Como é que o Brasil está nesse mundo, que é o mundo multipolar? Os Estados Unidos já estão em decadência, a Pax Americana já acabou, o 11 de setembro de 2001 mostra que a Pax Americana, ali o momento unilateral norte-americano foi para o espaço e acabou, se esfarcelou a Pax Americana pela explosão de conflitos. E aí, como é que é o Brasil? Qual o papel do Brasil, como você vê o nosso país, nesse mundo multilateral? Olha, a gente sempre ouviu, desde a escola, que o Brasil é um país cheio de potencialidades. E sem dúvida, um mundo multipolar abrirá as portas para o Brasil em todas as esferas da sociedade. Economia, cultura, política, comércio internacional, tecnologia e ciência. O Brasil, em um ambiente multipolar, não será pertencente a ninguém, mas será dono de si próprio. Essa é a minha visão. A gente pode ter comércio com quem quisermos, sem termos de ouvir broncas de alguém. Podemos ter relações de todos os tipos, sem ter que ouvir, por exemplo, ameaças de algum país em específico. Por exemplo, no ano passado, quando os navios da marinha iraniana atracaram no porto do Rio de Janeiro, vocês viram que a reação dos Estados Unidos foi, logo, se desagradou muito com a nossa política, embora a gente nem tenha relacionamento militar com o Irã. Foi simplesmente uma parada de navio. A chefe do Comando Sul dos Estados Unidos já veio dizendo que o Brasil tem relações com países malignos, com tom de crítica, com tom de manda-chuva. E, num mundo multipolar, o que acontece? Finalmente vão respeitar a nossa soberania. Então, eu acho que o Brasil vai ter uma abertura do seu horizonte. O que eu tenho percebido recentemente, é que, inclusive no espaço cultural, é uma coisa que eu não via, pelo menos quando eu era adolescente, que, quando eu era adolescente, a gente via sempre filme norte-americano. Não tinha outro tipo de filme. Raramente tinha algum filme nacional. Tinha um filme também da América Latina, um ou outro na Euro, no canal europeu, que agora me esqueci do canal fechado. Mas, geralmente, era filme americano. Hoje a gente vê muitos jovens brasileiros tendo acesso, por exemplo, a seriados que são do Oriente Médio, seriados que são da Coreia do Sul, da Ásia, japoneses, filmes sendo traduzidos do chinês para o português. Então, num aspecto cultural, a gente tem uma abertura no mundo multipolar de acesso a diversos tipos de cultura. Então, na minha visão, esse é um dos aspectos positivos da multipolaridade. Mas, não se pode negar, inclusive, que o Brasil, no mundo multipolar, talvez se torne um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, por que não, se torne um, finalmente, talvez um dos principais líderes do mundo, do mundo que ainda está em desenvolvimento. Então, é essa visão que eu tenho do Brasil no espaço multipolar, que ele vai ser, finalmente, dono de si próprio e não vai pertencer mais a ninguém. Essa é a minha visão. Obrigado. Obrigado.